Oi meus amores, tudo bem com vocês? Boa noite, uma boa madrugada, né? Sexta-feira pra sábado, meus amores. Bom, vamos lá para mais um vídeo aqui para vocês, né? No YouTube, vídeo novo já no Quai e também no TikTok. Nas redes sociais você me encontra, lindamariacartazetaru, tá? Todos os dias, final de semana, um pouquinho de barulho, é normal. Mas sempre eu estou gravando aqui para vocês, tá bom? Agora, meus amores, os vídeos é coletivo, só que a sua energia você me procura. Mas se você sentir, sentir que é pra você, é pra você. Também entra nos meus grupos, porque no grupo você recebe também uma mensagem diária, significado de sonhos a respeito da sua vida amorosa. e também simpatia. Agora vamos lá, né? Vamos ver uma mensagem do tarô, da espiritualidade, do universo das estrelas. Uma mensagem agora para vocês, em uma carta. Final de semana, né? Final de semana. A comunicação, a mensagem, o desbroqueio, a declaração de amor, também a certidão de casamento, também a quebra de silêncio. Uma pessoa quer falar com você, quer falar, quer se declarar, quer contar um segredo, quer colocar tudo o que sente para fora, ao teu respeito. A mensagem do tarô, o universo, as estrelas, a espiritualidade, uma pessoa vai quebrar, olha, vai quebrar uma barreira. É uma pessoa aqui que quer quebrar um muro, que segura, mantém você distante dele e dela. Uma pessoa vai se declarar. Aqui pode ser ex-amor, ex-ficante, alguém que te admira muito, alguém que te conhece, alguém que passou pela tua vida. Ou vai passar, porque aqui pode também ser um novo amor. Uma pessoa vai se declarar. A carta da comunicação são pessoas querendo se comunicar com você. Ex-amor, novo amor, também ficante, alguém que passou na tua vida que você marcou. E ele e ela também marcou você. Então vai vir aqui, esse baroqueio, esse gelo, esse silêncio. vai ser quebrado, tá bom? Meus amores, muita boa a mensagem, uma mensagem de desbroqueio. Agora, quem vai falar com você é seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra vai falar como vai ficar o seu final de semana. Seu e do seu amor. Seu Zé, oriô seu Zé, tá? Final de semana, seu e do seu amor, como fica? Final de semana. em uma carta também, uma, uma carta, mentaliza uma pessoa, né? Mentaliza uma pessoa que você quer saber, né? Se você quer essa mensagem pra ele, pra ela, do seu Zé. e vamos ver também como vai ficar o seu, em uma carta do seu Zé Pilintra. Oriô seu Zé. ai, 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 seu Zé veio falando de um grande amor. Seu final de semana. Seu final de semana. e do seu grande amor. Aqui pode ter pessoas dando, dando em cima dele e dela, tá? Do seu grande amor. E também, uma pessoa que vai querer um grande amor com você também. Seu Zé Pilintra fala, que aqui você não foi abandonado, abandonada, ou esquecido, esquecida. Veio falando da sua vida amorosa. Seu Zé Pilintra, agora, nesse final de semana, alguém quer te conhecer e quer conhecer você pra valer, tá? Um grande amor. Seu Zé Pilintra, nossa, muito bom. É bom, não é negativo, é positivo, né? Meus amores, a felicidade, às vezes, está nas nossas mãos e a gente deixa ela passar, ela escapar. Ai, linda, mas eu amo o ex, a ex. Meus amores, a vida foi feita, foi dada a você pra você viver a vida. Se você não quer colocar ninguém na tua vida, você pode se divertir, mesmo sozinho, sozinha, mas você pode, né? Levando a vida, vai vivendo a tua vida, não se guarda, não se prende, não pode prender uma pessoa tão especial como você. Você mesmo está se prendendo a uma pessoa que no momento não prefere ficar sozinho, sozinha e curtindo a solteirice dele e dela, faz o mesmo, você precisa, tá? A carta do seu Zé veio positivo, a da espiritualidade do tarô também, das estrelas também, do universo, positivo aqui pra você. Final de semana, passear, vai dar um rolê, vai se divertir, vai curtir a tua vida, porque o teu amor está curtindo e está curtindo pra valer. Tudo que veio aqui pra você, veio pra ele e pra ela também, porque você mentalizou essa pessoa. Essa pessoa não está se guardando agora no momento pra ninguém. Que fique bem claro isso, tá bom? Meus amores, agora eu gostaria de falar pra vocês do meu produto. Um produto físico, todo mundo usa, todo mundo aprova, todo mundo comenta, entre em contato comigo pra saber mais. Ou, vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, o meu contato e também vou deixar o contato do produto City Oficial pra você dar uma olhadinha, dar uma olhadinha e depois você me conta o que você achou, tá bom? Fica com Deus, um bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!